Música Fala galerinha beleza do canal, bom dia, boa tarde ou boa noite nesse horário que vocês estão assistindo esse vídeo aí galera, pra quem não sabe eu trabalho com turismo receptivo aqui em Búzios na qual eu faço roteiros personalizados o que seriam roteiros personalizados, Alhos? eu mando o catálogo de serviço que eu faço aqui na cidade eles escolhem os lugares que eles querem fazer, conhecer eu monto um roteiro, começo, meio e fim e a gente acaba fechando um pacote de um, dois dias, até três dias também porque às vezes as pessoas querem estender até a Real do Cabo, né? eu ainda fui contratado por um casal, que eles estão hospedados aqui em Búzios eles queriam fazer uma trilha, né? eu mandei algumas opções de trilhas eles escolheram a Enseada das Poças e queriam também conhecer a Ponta do Pai Vitório consegui montar um roteiro em cima dessas duas atrações e a Pedra do Guardião também agora são 8h20 da manhã a gente marcou de buscar às 8h30 depois do café da manhã na pousada e vamos estar dando continuidade na Ponta do Pai Vitório e depois Enseada das Poças, Pedra do Guardião Gruta do Guardião e Mirante da Ferradurinha beleza, galera? então se vocês quiserem vir a Búzios quiser fazer algum tipo de passeio mergulho, passeio de barco salto de azadelta passeio de quadriciclo bugre também só entrar em contato comigo aqui no direct pra montarmos um roteiro muito bacana além de Búzios, tem Cabo Frio e Arraial do Cabo também continua nesse vídeo aí que eu vou mostrar passo a passo, começo, meio e fim e vou tentar pegar o feedback deles também pra ver o que eles acharam valeu galera, continua nesse vídeo aí e quando vier a Búzios vem montar o roteiro com o Guia Nativo vamos que vamos acabei de deixar o barro direcionado aqui eu estou na Rua das Pedras vou buscar o casal aqui agora no hotel na hospedagem, acho que é um rosto e vamos dar início daqui vamos para o ponto do Pai Vitório bom estou atendendo um casal trilheiro Raiz que está fazendo uma trilha com a chuva estou surpreso estamos chegando aqui na ponta do Pai Vitório vamos lá em cima tirar algumas fotos e vou contar a história também e quem foi o Pai Vitório tem pessoas que não conhecem então vou matar essa curiosidade da galera aí agora vamos conhecer a Praia do Pai Vitório vou ver vou pegar essa aí aqui vou pegar todos eles para conhecerem a Praia do Pai Vitório A malha tá baixa Aí, achamos uma carcaça de tubarão Mas aqui na frente Duas assadas muito grandes Do tamanho do meu tênis Um pouco menor Acredito que eu que seja um assado de baleia Isso aqui é bem maior Isso aqui já é do tamanho do meu tênis Agora estamos saindo já da praia do Praia Vitória Chuvinha, deu uma apertada Mas Não vamos desistir não Próxima parada em Cela das Poças E perto do Guardião Vamos que vamos Acabamos de chegar aqui no Guardião de Budos Galinha Deixei eles agora um pouco à vontade Um tempinho ali pra descansar O tempo A chuva tá colaborando Agora deu uma parada Deixei eles ali um pouquinho pra poder Descansar, recuperar o fôlego E dar sequência na encela das poças A chuvinha parou já Tirei até meu chapéu Tava protegendo da chuva Eu estou aqui em frente Na perto do Guardião Aqui Só eu e ele Minha companhia Por alguns minutos Aqui que tinha um encaixe certinho com o continente africano Agora estamos na Praia da Foca Ou na Praia da Sereia Como tá sendo chamado agora Vamos ali conhecer Aqui É um mangue preto Um dos poucos mangues ainda existentes em Budos Ryan Little Agora chegamos na última parada Praia do Forno Nossa areia vermelha Linda Ainda continua chovendo Mas o importante é que o casal Está se divertindo Eu também estou Amando apresentar As maravilhas De Budos Para eles Casal paulista Estão gostando E vamos finalizar aqui Essa linda praia Valeu galera Até a próxima E se vocês quiserem contratar também Pro roteiro personalizado Igual a esse Entre em contato comigo Beleza? Vou deixar o número aqui Na descrição Valeu